Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rê Andrade e nesse vídeo vou contar pra vocês quase todas as coisas sobre a amamentação. Eu digo quase todas as coisas porque a Larinha já saiu do peito e até hoje eu acho que eu não aprendi tudo sobre a amamentação, porque é muito complexo. Vou pedir pra vocês deixarem aqui abaixo desse vídeo todos os comentários, todos, todos, todos que puder ajudar outras pessoas pra que eu possa fazer outros vídeos se for necessário, combinado? Se você gostar muito desse vídeo, não esqueça de dar um like pra mim pra que eu fique sabendo que você gostou, tá bom? Então, se você não quer ficar igual eu fiquei, uma barata tonta depois de ter neném, sem saber nada sobre a amamentação, continue assistindo esse vídeo. A primeira coisa que eu quero falar sobre a amamentação é das vantagens de amamentar. A amamentação estimula a contração do útero, então ela vai fazer com que seu útero volte pro tamanho normal dele. Os anticorpos que existem no colostro vão ajudar no desenvolvimento do seu bebê. A amamentação tem tudo o que seu bebê precisa de nutrientes e sais minerais até os 6 meses de idade dele. O seu filho vai ter menos cólica, além de prevenir alergias. A sucção ajuda no desenvolvimento da arcada dentária do seu filho. Interessante isso, né? Eu também não sabia. Ela protege a mamãe do câncer de mama e também câncer no ovário. Dá a maior sensação de bem-estar e de que você está fazendo o que você deveria fazer. Tipo, eu estou amamentando, eu estou matando a fome do meu bebê. Além de emagrecer. Então, quando você amamenta o seu bebê, você está emagrecendo sem fazer exercício nenhum, paradinha ali. Porque pra que o corpo produza o leite, ele gasta em torno de 600 a 800 calorias por dia. Isso corresponde a uma caminhada de 30 minutos. Além de ser gratuito, você não gasta 1 real. Não desperdice recursos naturais. Melhor, e se eu falo de boca cheia, é porque a Larinha acabou de entrar. Eu acabei de introduzir a alimentação. E é um pé no saco ficar carregando comida pra um lado e pro outro. Então, a melhor coisa da amamentação é que o leite tá aqui, ó, prontinho. Você carrega pra qualquer lugar. E não te dá trabalho nenhum. O próximo tema é rotina. E, gente, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. E eu falo com todas as mulheres que eu conheço. Mesmo que ainda não tenham filho. Por quê? A rotina é algo muito importante na sua vida e na vida do seu bebê. Então, se o seu bebê estiver bem alimentado, e se você estiver alimentando ele corretamente, criando uma rotina, vai fazer com que ele durma bem, ele vai tirar aquela soneca gostosa durante o dia, e vai dormir a noite inteirinha. Inteirinha. Além do que, se ele estiver bem alimentado, se você estiver fazendo certinho a amamentação, o seu bebê vai ser uma criança muito mais calma, e muito mais feliz quando ela estiver acordada. Se você quiser saber mais sobre esse tema, me deixe a cadinha aqui abaixo desse vídeo, porque eu li um livro e eu vou adorar compartilhar com vocês, tá bom? Uma outra coisa que eu acho super mega máster, assim, importante, é o vínculo com a criança. E a amamentação cria esse elo entre mãe e filho. Eu não vou criticar e não vou dizer que uma mãe que não amamentou, não vai ter um elo com o filho, porque eu não posso dizer isso. Eu não vivi isso. E eu não acredito que só porque ela não amamentou, ela não vai ter esse elo. Mas, esse momento, que é um momento não só de você estar alimentando o seu filho, é um momento de toque, é um momento de troca de olhar, é um momento, sabe, de troca de carinho. Isso cria muito rápido esse elo, sabe? Essa coisa, essa intimidade com o bebê. A minha maior dúvida era, por quanto tempo eu tenho que amamentar o meu bebê? Porque algumas pessoas param com 3 meses, outras com 4, outras com 5, outras nem amamentam. E aí eu fiquei super em dúvida mesmo. O correto seriam 6 meses. E foi o tempo que eu amamentei a Larinha. Durante essa amamentação exclusiva, o bebê não precisa de mais nada, gente. Não precisa tomar água, não precisa mesmo. Porque o leite materno contém tudo, tudo e mais um pouco necessário para o desenvolvimento e para que ele cresça saudável, engorde e que fique bem e feliz. Quanto tempo deve durar a mamada? Isso é muito relativo, gente. Para algumas crianças, 5 minutos é o suficiente e para outras, 40 é o suficiente. E outras, bem mais do que isso. Por exemplo, a Larinha, ela ficava 45 minutos, 50 minutos no primeiro, até o primeiro, acho que, é, no primeiro mês de vida. Depois, ela foi diminuindo esse tempo. Aí mudou para meia hora, depois para 20 minutos. Nos últimos meses, nos dois últimos meses de amamentação, ela amava 6, 7 minutos e era suficiente para matar a fome dela. Então, quanto mais novinho, mais dificuldades eles têm de sugar, de fazer a pegada. Então, demora mais tempo no peito e isso é totalmente normal. Tenha paciência, curta bastante esse momento. E uma outra coisa que me deixava, assim, super insegura era o tempo, né? O intervalo das mamadas. Então, o intervalo de mamada da Lara sempre foi de 2 horas e meia a, no máximo, 3 horas. Vou tentar dar umas dicas para vocês sobre como você deve amamentar o seu bebê. Não existe uma fórmula mágica, gente. Infelizmente, porque, ai, como seria bom se existisse. Mas não existe. E aí, você vai precisar de treino para que você e o bebê se achem, se entendam e funcionem. Não adianta você ir lá e fazer treinamento, né, com um boneco. Eu acho que o dia a dia, sabe? A paciência, a calma, o amor vai fazer com que você e o seu bebê se entendam e funcione aí a amamentação. A pegada do bebê é muito importante. Muito mesmo. Então, lembre-se sempre de deixar que ele procure o seu mamilo. Não coloque na boquinha dele porque senão você vai complicar a situação. Uma outra dica legal é que o bebê tem que colocar toda a areola na boca dele. Toda. E quanto mais o bebê sugar, mais leite vai ser produzido. Não fique com medo porque a produção não para nunca. Não fique assustada também, nem encabulada, se o seu peito não ficar vazando lá, igual uma vaca leiteira. Porque as pessoas falam assim, ai, se não estiver vazando, se não estiver sobrando, é porque não está sendo suficiente para o seu bebê. Não tem nada a ver, nada a ver mesmo. O corpo produz o que o bebê precisa para ficar bem. Não se esqueça, é totalmente normal o bebê perder pelo menos 10% do peso antes de sair do hospital. Um outro tema que eu acho super bacana e que eu procurei, eu não encontrei muitas coisas e que eu quero falar para vocês é sobre a dieta da mamãe. O bebê consome muito nutriente da mãe. Então você precisa repor isso. O ideal é que você coma pelo menos 5 vezes no dia. Não é ficando feliz, não achando que você vai ficar comendo um monte de besteira porque isso não é legal. por mais que você vá emagrecer se você estiver amamentando, você não pode ficar comendo um monte de doce porque não faz bem para a sua saúde nem para a saúde do bebê. Não traz benefício nenhum e você vai ficar gordinha. O ideal é que você coma muitas frutas e fibras. Não existe alimento proibido durante a amamentação. Porque do mesmo jeito que não existe um estudo comprovando que existe alimento que faz mal, não existe nenhum estudo comprovando que faz bem alguns alimentos. Então eu vou passar para vocês como eu fiz. Foi zero álcool. Eu diminuí bastante a quantidade de café e de chocolate, mas eu não parei de tomar. Então eu já vinha tomando durante a gravidez e quando eu ganhei a larinha eu continuei tomando café e comendo chocolate do mesmo jeito. Eu não aumentei a quantidade e isso é importante, gente. Então se você está comendo, por exemplo, um quadradinho de um tabletinho de chocolate, não vai comer 5 porque senão eu acho que vai complicar. Eu gosto muito de chocolate meio amargo e amargo. Então é saudável e mata super a vontade, gente. Eu evitei doces, mas eu vou ser muito sincera aqui com vocês porque até mesmo quem me acompanha aí no snap ou no instagram sabe que eu era a doida do sorvete. E até hoje eu ainda sou. Então eu tomei muito sorvete durante a gravidez e durante a amamentação. Eu evitei também alimentos ácidos, mas não porque alguém me mandou nem nada, é porque eu tinha impressão, era uma coisa que eu tinha comigo que ia fazer mal para a larra. Então, eu não comi. Então, o primeiro produto que eu quero falar que é um produto que eu amo de paixão é esse travesseiro de amamentação. E ele não é só um travesseiro de amamentação, ele também ampara o bebê quando ele começa a querer sentar e a Larinha está usando muito ele agora com 6 meses. Então, amiga, compra esse travesseiro e você não vai se arrepender. Outra coisa bacana que eu usei muito foi essa bombinha e eu comprei ela elétrica porque eu não queria ter muito trabalho. Isso aqui foi super bacana porque nos primeiros dias eu comecei a produzir muito leite e eu tirei sim, gente. Dizem que quanto mais você tira, mais produz. Mas tirar um pouquinho só não faz mal nenhum e ajuda o corpo a perceber que está sendo demais. Então, eu tirava sempre um pouquinho antes da Larinha começar a mamar e deu super certo. Eu usei algumas vezes também que eu precisei sair e aí eu tirei o leite e deixei para que uma outra pessoa desce para a Larinha. Então, vale a pena o investimento. E outra dica que eu dou é você ter roupa muito confortável e de zíper. Então, para ficar simples para você amamentar. A gente tem sutiã própria para a amamentação que também é muito, muito prático. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.